A partir de agora começa a abdução Crônicas Marcianas com Roger Robleno. Salve, salve, marciano e marciana que acompanham o Crônicas nosso de cada semana. Sejam bem-vindos, você que segue o Crônicas pelo Facebook, pelo Twitter, enfim, você que está aí ligado nas redes sociais, acesse www.ascronicasmarcianas.com e participe direto do site, lá tem um link lá ao vivo. Você entra lá, vai ter a página do chat para você poder fazer sua pergunta e com certeza você vai ser mencionado aqui no nosso programa. E hoje nós estamos no dia que? Dia internacional da mentira, dia 1º de abril. Esse deveria ser o dia dos políticos. Hoje os políticos poderiam fazer suas promessas, que seriam bem-vindas e bem-aceitas, porque hoje seria o dia perfeito para tanta mentira que a gente vê por aí. Vocês devem estar reparando que eu estou com a camisa aqui do assassinato de reputações, né, do nosso querido Romeu Tuma, que vai estar na semana que vem, aqui no Crônicas Marcianas, vai estar em Joinville, lançando seu livro na Livrarias Curitiba, lá no Shopping Miller, no dia 7 e no dia 8, lá na Feira do Livro. Para poder autografar o teu livro, tirar uma foto, trocar uma ideia com o Tuminha, que o Tuminha é ponta firme. Ele está maiando o pau mesmo nos Petralha e ninguém se manifestou ainda. Ninguém ainda processou, falaram que é um processo, ele passou 90 dias e ninguém se manifestou. Eu estou aqui, eu recebi, eu mostrei semana passada, recebi aqui o livro do Tuma, né, olha aqui, é o livro maravilhoso. Maravilhoso. Estou lendo ainda, não deu tempo ainda, porque eu quero entender o livro com dedicatório para o pessoal aqui da TV da cidade, para a gente, para o Crônicas, maravilhoso. Fizemos um cartazinho aqui também, da vinda dele aqui para Joinville, já está sendo distribuída aí na cidade, você vai ver por aí os flyers e tudo. E hoje eu vou sortear também uma camisa aqui, deixa eu tirar aqui, caramba, aqui, ó. Eu vou sortear uma camisa igual a essa que eu estou vestindo aqui, para quem participar hoje ao vivo, olha aí, ó. Assassinato de reputações, né, a camisa aqui do Tuma para a vinda do Tuma. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber uma pessoa que já na época do Crônicas, lá no apartamento, eu convidei ele e tal, mas nunca aconteceu dele vir e tal, mas enfim, a gente está sempre ali conversando pelas redes sociais e tudo, é um cara extremamente carismático, sarcástico, brinca muito nas redes sociais. Estou falando de quem? Robert Lenker, tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo, cara, finalmente, né? É, foi lançado o desafio, né, apesar da minha timidez toda e da minha reserva pessoal, não tenho redes sociais, eu não gosto muito de... Eu aceitei, né, e aqui estou. O desafio. É. É um desafio. Mas assim, você tem uma... Mais uma promessa cumprida. Você tem uma legião de seguidores no teu Facebook, até pelo trabalho, você exerce a função de advogado, né, mas você tem um trabalho como músico e já é conhecido em Joinville, quando eu vim para Joinville em 87, você estava lançando um álbum. Conta um pouquinho para a gente quem que é o Robert Lenker. Desde esses anos, no final dos anos 80, foi quando eu te conheci, para o pessoal ficar um pouco à par de quem que é o Robert Lenker. Eu tive uma dupla sertaneja, né, até conhecer, até ser apresentado ao Rock'n'Roll. E daí eu montei minha banda aos 14 anos e tal, e hoje a banda vai completar 28. Uau! E agora em 2014 completamos 28 anos. Montei uma outra banda. Não é a mesma formação ainda. Tem o Bruce que ainda está... Na formação original, éramos em quatro, né, então três originais permanecem e nós temos um amigo multimusicista que é o Thiago, toca em várias bandas, inclusive na Máfia Bardini, Atrito, Barões do Caju, é o Pim, conhecido como Pim. Então, nesses anos todos, eu primeiro tive uma banda, depois eu me formei em Direito e exerço a profissão até hoje, mas a música veio um pouco antes e ajuda a música, como eu estava falando antes. O tempo passa, a lei da gravidade atua, né, ninguém escapa, mas a música, ela funciona como um efeito contrário, assim, ela acaba rejuvenescendo a pessoa. E quem é músico tem uma afinidade maior com... tem um relacionamento social melhor e está mais de bem com a vida. e a gente acaba tendo uma aparência como se nunca tivesse envelhecido tanto, assim. Exatamente, eu me lembro de você desde essa época dos anos 80, no final dos anos 80, quando você lançou o vinil... Eu lembro que você fazia entrevistas ao vivo. É, isso foi nos anos 90, foi lá pelo meio dos anos 90. E eu me lembro de você, eu fui lá na Associação Banco do Brasil, que foi o lançamento do disco, que vocês lançaram o vinil junto com o H2O, ou seja, na época era de um lado, o lado A, o lado B era o atrito, e o outro era o H2O. Essa força que tinha, porque tem gente que é nostálgica pra caramba, cara, assim, em relação aos anos 80, aos anos 90, assim, tu tem uma saudade dessa época, dessa batalha que era? Digamos que eram poucas bandas, poucos lugares, mas havia uma união maior, assim, sabe? Uma proximidade maior entre as coisas. Com o tempo, a evolução, o crescimento, a expansão disso e daquilo, né? As melhorias aqui e ali, elas fazem com que aquele intimismo da coisa se perca um pouco. Mas tá tudo certo, cada fase é uma revolução e tal. Esse disco foi um projeto da ACFAS e teve apoio de empresas na época, como a Campeã, a Embraco, são os patrocinadores do disco e tal, e realmente as bandas convidadas na época foram o H2O, a Trito, não há preferência ou ordem com relação ao lado A e lado B, na verdade eu nem saberia dizer qual que é o lado A e B. O importante foi o projeto junto, né? É, exato. E nós éramos fãs do H2O, foi uma honra pra nós, né? E a partir dali a gente gravou músicas próprias e tal. Hoje a gente não tá mais nessa de fazer música autoral, até essa briga eterna de música autoral. Hoje a gente só se diverte, a gente vive, colhe um pouco do prazer que a gente veio regando nessa vida toda. E a gente tá aí pra se divertir e eu não vejo fim nisso, sabe? Não tenho prazo pra continuar cantando e tal. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pros tuiteiros e internautas de plantão que já estão participando aqui do Crônicas Marcianas. O Ricardo Luiz, o Gustavo Henrique, o André Leonardo, o Felipe Rocha, o Luiz Costa, o nosso amigo Zanella, que hoje tá no estúdio, inclusive hoje no estúdio tem um peso aqui, o nosso amigo Reikonif tá lá, o Cresce, o Alexandre, o Wilson do Incre, que lançou a sua pintura lá, o seu painel lá no mercado municipal. A Gisele. A Gisele, a esposa do nosso amigo aqui. Com certeza. O João Zanella, como eu mencionei antes, participando hoje aqui ao vivo no estúdio. Hoje tá bacana, né? Hoje o pessoal tá comandando. O Gustavo, do Taberna, ele mandou uma pergunta pra você aqui, e eu até vou buscar aquele... O Gustavo tá dormindo esse horário. Não, essa hora ele tá bem desperto. Eu até falei pra ele, eu falei assim, bicho, você quer montar teu cardápio, você vai lá, procura uma agência. Ele falou, tem uma pergunta pro Robert. Se as bandas fossem como comidas, que prato que seria? U2, Led Zeppelin e The Police? U2, Led Zeppelin e The Police? Led Zeppelin, ok. O Led Zeppelin seria o filé parmegiana, que é o meu predileto. Olha! O U2 e The Police? Ok. O U2 seria um estrogonofe de filé. E o The Police seria a pizza. Você falou do Led Zeppelin, seria o parmegiana. É, parmegiana. E o U2 seria o estrogonofe de filé. Estrogonofe, olha. E o The Police seria a pizza, porque a pizza, ela não precisa ser a melhor coisa de todas, mas ela tem que ser assim, ó. Eu e a pizza vivemos felizes pra sempre, sabe? Você olhar pra pizza, ela olha pra ti, aquele negócio de abismo. Você olha pro abismo, ele te chama. Então a pizza é indispensável. E o The Police é uma banda assim, ó. É uma pizza que você precisa de uma vez ou outra ter, né? Tranquila, jamais vai ser a melhor do mundo, mas é indispensável. A gente falando agora de taberna, até queria pedir pro Cris pra ele soltar um videozinho que a gente tem, o primeiro vídeo. Não, isso não é verdade. Que a gente tem lá do taberna do Robert e o tio, que sempre foi teu carro-chefe nessa história, pela tua convivência. Na verdade, você é americano, né? Você é americano, né? Você nasceu nos Estados Unidos ou não? Não, eu sou da Uganda. Uganda. Você é de Uganda. Por isso, é, eu percebi pelo sotaque até. Mas vocês têm uma boa equipe de maquiagem aqui e tal. Solta o vídeo número um lá do taberna lá, Cris, pra gente dar uma olhada. Isso é legal, isso aí. Será que foi 2009 quando foi? 2009, 2012, né? É, deve ter sido 19 de junho de 2009, porém. É porque nós tocamos dia 19 com esse equipamento e no dia 20 fizemos... Esse painel de LED. É, o painel de LED. Foi um dos primeiros que a gente fez. Deve ter sido 19 de junho de 2009. Bem no inverno, era a época apropriada. Saudades desse cabelo. É um taberna. É um taberna, né? O óculos e tudo, né? O cabelo, o visual... Agora, eu... Visual e o Tchul pra caramba, né? Eu não lidava muito bem com comparações com o Bono. Por exemplo, já saí do elevador e o cara... Uma salva de palmas aí pra essa apresentação maravilhosa. Sabe, teve alguém que foi ao taberna, que viu o especial do Tchul, daí falou, cara, é muito parecido com o Bono. Eu falei, bicho, o Bono tem muitos anos a mais velho. Ele quis falar aquela bolacha Bono, né? Aquela bolacha que é mais redondinha. O Bono é velho, cara. Olha pra mim aqui. Daí ficava meio naquela ali. Elogio, sarro, o que que era? Mas sempre recebi como elogio, tá tudo certo. Embora não haja comparação, né? Isso que é maravilhoso. Sempre, você mencionando, até a gente colocando esse vídeo do U2, sempre foi uma... Pra muitas pessoas, foi assim, nossa, eu vou lá no show do Atrito porque eles fazem um U2 que, nossa, emociona. Acabou virando essa tua onda do U2. O carro-chefe do Atrito até fala. O Atrito fica em segundo plano nessa história, não é verdade? Cara, é assim, eu nunca soube cantar, tá? Eu tive uma banda onde eu era guitarrista e vocalista. Mas eu não tinha conhecido de verdade as duas coisas que me influenciaram, digamos assim. Eu não vou fazer aspas aqui porque todo cara que faz aspas é o maior chato que existe, né? Então, influenciaram, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu ouvi Led Zeppelin e aprendi a gritar, usar um drive na voz, que é a voz rasgada. E aprendi no U2 a questão da melodia, da respiração. Alguns conhecem como técnica disso, daquilo, mas eu chamo assim, ó. Técnica de vocal e oratória. Cara, o Led Zeppelin, ele podia desafinar, ele podia rasgar a voz, ele podia fazer tudo. E o Bono, ele desafina, ele falha, ele tem... Só que a questão da melodia, sabe? A questão do feeling. Então, as duas coisas são muito amplas e são as duas, são as minhas referências, assim. Então, o U2 faz parte da minha vida, com certeza. O primeiro especial de U2 que a gente fez foi em 89. Olha só. Na Harmonia Lira. Olha só. É um Halloween da escola da minha mãe. É, o U2 vai estar pra sempre. Não tem como, né? U2 e Led Zeppelin são as bandas que daqui a 30 anos você ainda vai ouvir falar. Você não vai ouvir falar sobre bandas filhotes, de bandas influenciadas pelo Led Zeppelin e pelo U2, sabe? Por exemplo, eu não vou dizer nomes, mas por exemplo, você tem lá um movimento grunge. Um movimento grunge teve muitos filhotes. E aí desses filhotes ainda vieram outros. Outros filhotinhos já meio misturados. Mas eu vou mencionar assim, NX Zero é filhote de filhote de Charlie Brown. Entendi. Tá? Então, essas bandas você não vai ouvir falar. Exceto numa piada. Numa referência, nossa, nossos avós ouviam esse tipo de coisa. Então, é... Você acha que hoje tá tomado pela matilha de filhotes? Depois tu corta a parte que eu falei do NX Zero. Não, não tem corte aqui, aqui é ao vivo o programa. Você acha que eu vou cortar? Eu jamais mencionar que eles são péssimos e que são uma indenação. São horrorosos. Ou que eles nunca vão tocar rock. Eu jamais falaria isso. Jamais. Abre minha câmera. Eu quero pedir até pra questão técnica ali. Parece que no site não tá entrando. Eu não tô conseguindo ver. Eu vejo ao vivo, que é a câmera que a gente usa pro chat. As pessoas tão ali questionando que não tá aparecendo. Eu também não tô conseguindo ver no vejo ao vivo. Mas se você tiver algum problema, conecte, desculpa, no canal 20 da NET ou no 10 da Via Max pra seguir. E pode continuar usando o chat aqui pra conversar. Eu quero te apresentar agora a nossa banda aqui, que tá aqui a nossa banda, né? A nossa dupla. Que tá aqui, que é o Rex Johnson e Fernando Mears. Por favor, Camona Vibare. Tem alguma coisinha pra nós aí pra dar uma começada no programa? Pra aquecer? Vamos começar com o quê? Tá bom. Tá bom. Música I went downtown to see my cousin He played guitar like a chainsaw buzzer Out in the crowd stood his mom and his dad I said, my God, that boy sure sounds bad But sometimes, sometimes bad is really bad Well, I stay cool as a rule But sometimes bad is bad Across the street, a neon sign All you can eat for a dollar ninety-nine We serve up the baddest old food in the land But one time it's worth, worth all I can stand Sometimes Sometimes bad is really bad Well, I stay cool as a rule Sometimes, sometimes bad is bad And the guy That boy Is a boy Oh my God, love There way Mas, às vezes, é burro. Burro da verdade, mas é burro. Burro da verdade. Oh, oh, oh. Às vezes, eu sinto um burro da minha alma. Eu sou suspeito em falar porque esses caras botam a gente com o pé no chão de novo, né? Quando dá aquela subida assim que eu falo, né? Que dá aquela euforia, os caras vão lá e colocam a nós de volta, né? Agora, tem uma relação tua aí com umas músicas aí que eu até pedi agora pro Fernandinho fazer eu acompanhar aí. Manda um somzinho pra gente. O pessoal tá falando aqui, ó. Vai abrir minha câmera aqui, Cris. O pessoal tá falando que não tá tendo acesso. Entra tvdacidade.com.br Lá tem outro link. Você pode acessar lá. Tem outro link pra você ver o vídeo. Quem tá tendo dificuldade pela internet. Eu tô vendo aqui, realmente, não tá aparecendo nem que primeira vez que acontece isso. É, o programa ao vivo é assim, meu amigo. Acontece. Mas assim, acompanha, entra lá no tvdacidade.com.br Queria pedir pro Fernandinho fazer. Qual que vocês tem um combinado? Vocês combinaram uma antes, né? Vamos lá. Que que foi? Não, por exemplo, o Rex Johnson eu conheço já há uns 15 anos. E o Fernando eu conheço há muito mais. Dá uns 20 minutos, né? Mais ou menos assim. Depois da manhã vai fazer dois dias que você conheceu, né? Mas a gente vai fazer alguma coisa lá. Eu canto por aqui? É, por aí mesmo. Tranquilo. Fica à vontade. Fica à vontade. computador. Faz canequinha, cartazes, flyers, imprime. Faz o que quiser. Vini Cyber patrocinando o Crônicas Marcianas. Sempre ajudando. Isso que é importante a gente falar das pessoas que, né, Robert? Tá certo. Que ajudam o nosso sistema. Um abraço pessoal da Vini Cyber. Qual é a música que foi preparada aí pro... Preparada não foi preparada, né? O que que dá pra soltar agora assim na fogueira? É, pode ser. Vamos ver. É que há. O que... ��ão... Não. Não. Mas... Não é, para, não. 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 É... Não. Amém. 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 Maravilhoso. Valeu, Fernando. Quem entrou agora há pouco aqui foi o nosso amigo Germano Busch, acompanhando o Crônicas Marcianas. Joga muita bola, inclusive. Joga, né? Joga muita bola. Ele é uma figura, o Germanão. Vai pelos atalhos, sabe? É, quem tá também acompanhando aqui é o Xande, lá do Xande Harger. Xande Burger. Xande Burger. Nossa família Xande Burger. Família Burger. Ele tá dizendo assim, ó. Da família Burger. Aí, Roger. É, ele é do clã dos Burger. É, ele é do clã dos Burger. Ele tá falando assim, aí, Roger, pede pro Robert dar uma palhinha com o Rex, que a família aqui tá assistindo. Olha que legal. O pessoal acompanhando aqui o Crônicas. Tem o Gustavo Henrique também falou assim, olha, agora já tá dando pra acompanhar. Tá dando pra fazer. Pelo que eu tô percebendo aqui, moçada, eu tô percebendo aqui o seguinte. O nosso amigo aqui tá querendo cantar mais uma. Deixa eu mostrar, peraí, antes de fazer uma coisa, eu queria soltar aquele outro vídeo lá que tem lá do vídeo 2. Vamos mostrar um outro vídeo que tem dele, participação do Tabernacle. Esse é um pouco mais antigo. Acho que é de 2009. O Bruce que postou, olha lá. O Bruce que postou, olha lá. O Bruce que postou, olha lá. Cara, essa música tá maravilhosa. Eu gosto muito desse áudio. Olha o cabelo, cara. Olha o cabelo. Cabelão, né? Você tava cabeludo ali na época, né? Tem saudade? Cabelo é uma coisa que cresce, né? Cara, que delícia. Quer dizer, a expressão talvez não tenha sido a melhor de tudo. Olha que legal isso aí, cara. Maravilhoso. Muito bom. Que bom ver isso aí. O Ricardo tá falando assim, ó. Tem uma história tua. Que você chegou no Baturité, um daqueles domingos. Ricardo Luiz. O Ricardinho, o paraquedista. O Ricardinho. O Ricardo Luiz Barbosa? O Ricardo Luiz Barbosa. Não sei, não tem Barbosa. Mas o Ricardo Luiz, que trabalhou no... Ele era DJ. Ele tá falando assim, ó. Ele chegou no Baturité, um daqueles domingos espetaculares. E eu estava mandando um Vanilla Ice com um vinil instrumental. Ah, o Ricardinho. O Ricardinho. E o que eu tinha ganho do Nato. O Ricardinho foi o único. O Ricardinho foi o único. Eu acho que eu devo ter desafiado. Eu falei... Bom, enfim. Ele foi a única pessoa viva que eu vi cantando Vanilla Ice, do começo ao fim, com a letra impecavelmente cumprida. Olha, ele mesmo cantando. Se era o DJ Ricardinho, foi a única pessoa que eu vi cantar Vanilla Ice completamente. O Charles Correa tá dizendo assim, você tocou no qual? Lembra do qual que tinha os interfones e tal? Lembro, 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 lembro. Ele teve uma pessoa coroa. Era uma dupla, sempre toca muito voz. Era Robert Paulinho. Robert Paulinho. Isso deve ter sido em 98 por aí. Existiu qual ali na Avenida JK, né? Hoje é uma LG, não sei o que. Mas era num segundo andar, não era no térreo. Isso, era em cima. Sim, tinha uns telefones lá pro pessoal fazer não sei o que porque não funcionava. Era um sistema de interfone. Imagina numa época que não tinha celular, não tinha nada de mensagem ali, não tinha internet. Você ligava de uma mesa pra outra. Se hoje as operadoras dão uma canseira em todos, imagina na época não fazer um sistema daquele. O pessoal que tá participando aqui ao vivo, quero mandar um abraço pra todos, o Charles Correio, o Felipe Rocha, que tá dizendo, tô acompanhando aqui o programa, o Ricardo Luiz, o Ricardinho, o Gustavo Henrique, Germano Busch, Xander Hager, Fábio Pantoni, enfim, toda essa turma que faz o Crônicas Marcianas acontecer. Como eu falei, na época do apartamento era pra você ter ido lá. Acabou que por um... por vários motivos, não sei, não foi nada contra a nossa vontade, mas aí você acabou não indo. E eu falei, não, preciso levar o... tu tem sempre umas tiradas ali no Facebook. Qual que é a tua relação? Porque, porra, tu é advogado? Até outro dia eu te chamei pra tomar um negócio, você falou, de quem? De quem? Eu falei, não, velho. Era tomar um negócio lá. Isso veio muito antes de mim aí. Aí você... Tu tem a tua relação com o teu trabalho, mas assim, lógico, 99% da relação que você tem com as pessoas, até pela internet e tudo, tá mais ligada à música, arte e até esse teu sarcasmo. Você tem umas tiradas, né, no dia a dia ali no Facebook. Como é que é a tua relação ali com o pessoal nas redes sociais? É, eu costumo dizer que... Tá com o celular aí? Cadê o celular que você tava pedindo a mão? Eu não queria mostrar que minha mãe tá me ligando aqui, só um pouquinho. Vai lá, mano. Não, eu não posso falar agora. Eu tô aqui no... Tô jogando bola. Tô jogando bola e depois eu te ligo, tá? Beijo, tchau. Tá vivo. Tadinha da mamãe. A mamãe sempre sofre nessas horas, né? Tadinha. Não, é... Mas você tem uma relação bacana com as redes sociais, né? Essa do sarcasmo, da brincadeira. Sim, eu digo assim, ó. Bom humor, ironia, sarcasmo e até uma certa crítica travestida, né? São jogos dos quais eu gosto de brincar, entende? Mas eu não uso o Facebook pra praticamente nada do meu trabalho. Eu vou ao Facebook pra não estar dentro do escritório, sabe? É uma outra coisa. Assim como eu jogo futebol, assim como eu tenho minha banda, o Facebook é uma distração. É um entretenimento. Você é como o Joinville, tem uns microclimas, né? Que você sabe o Joinville e chove num bairro... Mas eu falo de tudo o que acontece, eu falo... Só que eu não vou direto ao ponto, sabe? Eu dou umas... Então quem me conhece sabe um pouco que eu não vou falar, por exemplo, de um partido de duas letras, sabe lá quanto que eu não goste. Mas eu vou dar o recado, entende? Entendi. Quem tá mandando um abraço aqui, sucesso, é o Alberton. Tá mandando um alô. Tem uma pessoa mandando uma pergunta, infelizmente ela logou sem o seu nick. Ela tá perguntando, dizendo assim... Pergunta pro Robert, como um garoto do rock foi acabar gostando de música eletrônica? Inclusive frequentando os festivais e clubes da região. E aonde se encaixa na vida dele? Não sei porque acabou logando sem... Como é que é o nome? Acabou não, não. Acabou logando sem... Tá vendo? Tá guest. Acabou logando sem nome. Mas a pergunta tá feita, é uma pergunta pertinente. Então tá. Então eu quero mandar um abraço pra Débora. Ela que mandou? Pra Karen, pra Simone, pro Rafa, pro Ful, pro Dalton, pro Guilherme. Quem mais? Oscar, pra Jana, pra Jana também. São duas Jana. Oscar qual? Oscar... É um nome estranho, eu não sei pronunciar agora. Bom, o pessoal, assim... Eu sempre gostei de rock, tá? Mas eu descobri a parte boa da música eletrônica e eu gosto muito da música eletrônica. Já fui a festivais, já vi os melhores DJs do mundo. Então, como eu sei do rock, eu sei também na música eletrônica o que é bom e o que não é. A música eletrônica não é aquilo que você ouve num carro, em decibéis insuportáveis. Não é isso. A música eletrônica é outra coisa. Só que é uma música que entra mais no cérebro, sabe? Ela não vai. O rock bate aqui e a música eletrônica é um pouco mais estudada e tal. Mas enfim, não é uma relação assim da minha vida inteira. Eu apenas... É uma paixão, entende? É uma paixão nova e tal pra mim. Não pretendo ter uma banda de música eletrônica, não pretendo ser DJ. Apenas aprecio. DJ-to nenhum, né? Eu gosto de coisas boas, eu aprecio música eletrônica. Realmente não eram essas perguntas que elas iam me fazer, sabe? Eu fui... O combinado foi outro. O meu, eles queriam me fuzilar aqui. Aqui a turma são foda. Eu já até comentei isso. A turma não querem nem saber, né? Até o João Zanella está mandando mensagenzinha aqui pra gente. Ele está aqui no estúdio e ele prefere mandar mensagem direto pela internet. O Charles Corrêa está dizendo assim, uma puta. Valeu, irmão. Grandes lembranças. É porque quando a gente fala dessa história, a gente pegou um momento, né, Robert? Até as pessoas comentam aqui, que é esse no final dos anos 80, começo dos anos 90. Porra, foi quando o YouTube estourou e tal. E tem toda a história dos anos 80, que eu vejo que você toca muito, você relembra muito nas suas apresentações. A gente separou esses dois vídeos, até foi simbólico. Mas assim, existem muito mais, tem muito mais material rolando na internet, ao teu respeito. E eles sempre retratam isso. Esse lance dos anos 80, dos anos 90. E parece que você é o porta-voz dessa informação pra essas pessoas que quando falam, porra, eu preciso ir lá no show do Atrito, é lá em Jaraguá, os caras vão. É lá não sei onde, os caras vão. É muito bacana isso, quando você responde ao público, né? Hoje eu posso dizer assim, eu gostaria de ter vivido a minha adolescência nos anos 70, pra ter justamente na veia dos anos 70. Mas eu cresci nos anos 80, eu descobri a influência do rock inglês, o rock britânico, aqui no Brasil. Você tá com que idade hoje? Eu tô com 32. Então você, a vida judiou de você pra caramba, né? Fala a verdade. A vida foi cruel contigo. Mas no ano passado me pediram a carteira pra entrar num festival de música eletrônica. Não, eu cheguei numa balada outro dia, eu falei, nossa, que legal, quanta gente jovem, bonita, tal. Eu cheguei na balada, a menina, teu telefone, eu falei, caramba! Aí deu um número pra ela, falou, tá aqui tua consumação, 50 reais. Eu falei, caralho, era a menina da portaria, né? Não, tranquilo. Aí você acha que a menina tá pedindo teu telefone pra sair. A gente chegou numa idade que já não dá pra brincar, né? É, por falar em brincar, então, como eu tava falando, nos anos 80, bom, a influência do rock inglês aqui nos anos 80, ela, bom, o rock inglês, o rock inglês, pra mim hoje tudo que há de melhor no rock é inglês e não americano. E não, sabe, exceto o U2, que é uma exceção. E exceto esse DC, que é australiano, né? Não, mas aí não é um dos melhores. É a questão de gosto, né? Você não gosta de DC? Eu gosto de Pink Floyd, eu gosto de Beatles, por exemplo, eu não gosto de Rolling Stones. Eu também não gosto. Julguem-me, mas eu não gosto de Rolling Stones. Eu tento gostar, velho, eu tento gostar, tem uma outra música que eu gosto. Mas aí temos o Led Zeppelin, daí nós temos muita coisa. Aí vai, aí vai. Então, o Smith, o Echo and the Bunyman, The Peshmo, The Cure. Você conheceu, quem que é o que tá mandando aqui, ó? Um abraço ao amigo Robert, an old friend of mine. Fagner Mauri Pereira. Tá mandando um alô pra você aqui. Você viu que eu interrompo o cara pra mandar o alô. Um dos melhores bateristas de Rush que eu já conheci e tive o prazer de tocar. E tem isso, o melhor guitarrista disso? Não, não, não. O melhor tecladista? Mas que eu conheci, porque eu conheço muita gente, mas não todos, né? Mas o Fagner, ele era, ele era até chato de tão bom que ele era e tão perfeccionista e pra tocar Rush tem que tocar perfeito. E ele era um desses, né? E depois ele se apaixonou pela guitarra, ele sabe cantar muito bem, ele tem um timbre de voz muito... Sabe aquele timbre de voz diferente? Eu cresci tendo uma voz e tendo que aprender e apanhar da vida. O Fagner tem um timbre diferente. É diferenciado. Mas tu alcançou a maturidade vocal, né? Eu grito. Eu grito e eu sinto. E eu, assim, eu vou transmitindo, né? E eu também sempre ofereço bebida pro pessoal. E aí o pessoal vai esquentando, a gente vai se conhecendo e no final dá tudo certo. O... o... O Fernando tem uma outra aí especial pra tocar com ele. Já que estamos falando em música, vamos fazer mais uma lá. Qual que é, Robert? Você alinha com o Fernando aí? Não sei, a gente começou a conversar agora faz o quê? Um, cinco, seis... Depois da manhã vai fazer dois dias que vocês se conheceram, né? É pelo Face ainda, né? É pelo Face, sim. Não, ainda não é meu contato no Facebook, né? Não, ainda não. Se quiser me adicionar. Eu demoro uns dias depois... Eu demoro uns dias pra avaliar, né? Não, é que eu não posso adicionar na hora, né? Eu deixo ali... Tem que... Tem que ter a primeira vez. Daí numa madrugada pra ninguém saber que eu te adicionei, eu... Pá! Joga você. Aceito lá. O que que foi aí? O que que tem aí? O que que você quer? Ah, stay with you. Isso. Nessa versão é muito legal. O que você quer ver? Se inscreva no canal. 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 O pessoal está em casa bebendo, o pessoal está fazendo pipoca, o pessoal está vendo novelas. Olha só quem está mandando abraço é o Dalton Kleber, marcando presença aqui no Crônicas Marcianas. Sandro Chimbica dizendo aos senhores, boa noite, direto de Balneário Camboriú. O hello do DJ Sandro Chimbica, direto de Balneário Camboriú e boa noite. O Dalton é um dos representantes daquele pessoal. O Dalton está dizendo assim, esse cara canta muito. A Andréia Acipresti está dizendo assim... Eu estou devendo dinheiro para ele. Ah, então é por isso. Ela está dizendo... Agora só falta o som, tal. Ele me fez lembrar agora que eu devo dinheiro para ele. Pergunta para o Robert como um garoto, tal. Essa foi a pergunta que nós fizemos para ele. Ele fez um pouquinho atrás ali, que agora que estão começando a entrar as perguntas, né? É para não deixar morrer a boa música. Por isso o retrocesso aos anos 90. A Andréia Acipresti está dizendo. O Sérgio Alexandre Santana participando aqui também. Sou fã desse cara. Abraço para o Robert. Pede para o Robert dar aquela puxada do Overkill, Man At Work. Só ele sabe fazer. O Santana, o Santana, ele me encontra na noite, ele fala dessa... Sempre, né? O Sam, mano. Aí o Chimbica está dizendo assim, uma vez eu vi o Robert e o Yatrito tocar, foi num Halloween. Sim, da mãe dele. Você comentou agora há pouco, né? No FISC, né? A gente tocou em 88 no Tênis Clube. E lá no Xereda, na Rua 15. Em 87 foi no Muin Santista. Em 89 foi na Harmonia Lira. Em 90 e 91 foram naquele Xereda, lá na Rua 15. Na Rua Xereda, ele está falando na Rua 15. Ô, meu irmão, eu trouxe uma camisa para você. Do Crônicas Marcianas, dos abduzidos do Crônicas, né? As pessoas que são abduzidos aqui do nosso programa. Está aqui. Obrigado. Eu tenho uma outra aqui para mostrar para o pessoal que participa do Crônicas. Olha, a camisa é essa aqui, ó. Olha só. É exclusiva. Tem o logo do Crônicas na frente. O abduzido sendo levado pela nave atrás, né? Camiseta tamanho M, mostra para o pessoal. Não, é tamanho M. M para menos ainda, né? M de muito grande, né? Porque o menino já está... Essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui, ó. Essa camisa do Tuma aqui vai para o nosso amigo... Para o nosso amigo... Quem? Quem? Ray Conniff, que hoje está sentado ali. Essa eu faço questão porque ele foi um cara que falou, porra, bicho. Eu sou fã do Tuminha. Mas ele falou inglês, né? Eu não falo inglês, eu nunca falo... Rex, hoje o senhor está muito quietinho aí hoje, né, senhor Rex? O pessoal tratou o senhor com carinho hoje, senhor Rex? Não. O senhor, o senhor... Não tinha que estar em casa agora com uma mantinha nas pernas recolhido no celular, senhor Rex? O que o senhor está fazendo aqui uma hora dessas? Cinco para meia noite, seis para meia noite, senhor Rex? Facebook. Facebook. Joinville tem recebido você com carinho, senhor Rex? A cidade? É. Tem uns caloteiros aí, né? O senhor quer aproveitar o espaço para cobrar de alguém que está te devendo? O senhor fique à vontade, o espaço está aberto. Pode... Ué... Pode falar... Agradeço muito, muito, muito. Aquela noite em Leão, isso... O que que é? Agradeço, João, que cocina muito bom. O João, hoje o nosso amigo João da Master fez... E o Vitor que... O Vitor que atura a gente. O Vitor hoje não está aqui, manda um abraço para o Vitor, que esteve resolvendo os problemas familiares. Agradeço, Fernando. Agradeço. Já deu, não, não, já deu, Rex. Já falou demais hoje. O Fernando, agradecer ao Fernando. O Fernando é uma dádiva que apareceu nesse programa. Eu quero aqui que abra a câmera do Robert. Dá uma testada no tesômetro. A gente tem um tesômetro aqui para ver se o cara está com tesão mesmo, né? É uma pegadinha. Você conheceu a Ana. Ele aproveitou esse momento para se vingar. Eu devo ter feito alguma coisa. Você conheceu a Ana? Você é dos anos 80? Você conheceu a Ana? A Ana Conda? Isso aqui é para testar a Ana Conda. Vamos, vamos, abre a mão lá. Vamos por lá. Tá, me obriga a segurar isso aí. Não, não, não. Segura lá para a gente ver como é que está. Ah, fecha ali nele a camerazinha. Vamos ver qual câmera. O que é isso? Isso é um tesômetro para ver se você vai... Olha o esguicho do... Abre aqui na câmera. Olha lá o esguicho. Meu Deus do céu, está fraquinho, filho. Meu Deus, hoje foi... Nossa, antes do programa estava batendo no teto o negócio, né? Ah, ela voltou, voltou. De uma hora para a hora. Cara, que legal ter você aqui no nosso programa. A gente já está quase chegando ao final. Ainda tem mais uns minutos aí para a gente confraternizar aqui com os internautas aqui. O pessoal que está participando aqui ao vivo pela internet. Agora sim foi reestabelecida a conexão lá do Crônicas Marcelas pelo site. As pessoas fazendo perguntas. A Tânia Bajo está dizendo sucesso ao Robert. Grande figura. Cara, você tem um carisma com o pessoal na internet porque você é sacana para caralho, né? Não tem uma coisa assim? Passaram-se 35 anos até reencontrar a Tânia Bajo. Eu fiquei sabendo agora que ela, quando minha mãe não podia, a Tânia Bajo ficava comigo e com os dois irmãos. Ela nos viu crescer pequenos e tal. E hoje eu sou um grande admirador da amizade dela. E ela está sempre agora conosco, com a Gisele também. É uma grande pessoa. Já foi professora de inglês, nossa e tal. Que bacana. E aqui, você se sentiu à vontade aqui? Porque você estava meio nervoso, estava meio preocupado. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu falei, velho, é nóis, mano. Nós já não nos encontramos na noite, trocamos uma ideia e tal. Nunca por 45 minutos, porque não dá para aguentar, né? Não, na verdade, eu nunca estive procurando, mas esse terceiro drink aqui está quase me dando... Eu só esqueci o cigarrinho eletrônico, né? Eu estou quase ficando à vontade aqui, já imaginou? Eu quero mandar um abraço para todos os tuiteiros e internautas de plantão que estão participando aqui ao vivo, mandando as suas mensagens, as suas perguntas. Que bacana ver tanta gente participando. A toda essa turma aqui que participou hoje aqui, pena que não tem uma câmera virada ali para o nosso estúdio. Tem uma turma ali, Alexandre, o nosso rei Kórefe, o... A Gisele. O Wilson, a Gisele, o João, enfim, toda essa turma que está participando. O Cresce que acabou indo embora, né? Porque ele está com o Alvarado Soltura já vencendo. O que o Robert tem? Tem alguma coisa programada? Porque o Gustavo está falando que vai abrir o Taberninha. Tu vai estar tocando lá. Tem alguma coisa programada para esse ano já? Ó, a minha ideia é de fazer... Bom, desde 2005 eu toco somente com a minha banda. Nunca mais fiz dupla, trio e improviso, assim, né? Mas com a vinda do Taberna Pub, eu acho que eu estou travando um pouquinho. Deu, enxou a língua, filho. Com a vinda do Taberna... Ah, esse café aqui está muito bom. É, esse café. A canequinha da Vini Saibers. Essa aí dá um ao ir. Com a vinda do Taberna eu pretendo fazer algum tipo de... Vou chamar de projeto, né? E não entre aspas, claro. Com, por exemplo, eu preciso de um baixista, um baterista. Fazer alguma dupla ou trio para fazer. Porque eu gosto muito de tocar também, como fizemos hoje, assim, sabe? Violão e voz. Mas com o ensaio também, né? Não, não, não. Na verdade, não. Não, eu gosto da adrenalina de... Maravilha! É um desafio. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Funcionaria assim, ó. Eu te dou uma relação de músicas. Você escuta, eu escuto e chega na hora. O que sair, a gente vai vibrar, vai sentir e vai tudo certo. Eu gosto disso, sabe? E eu pretendo fazer isso também. E gostaria de fazer, gostaria de ser convidado para tocar no Taberna. Maravilha! Robert, Robert mais alguém ou um trio e tal. Gostaria mesmo. Cara, nosso espaço, nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer imenso a tua presença. Obrigado. por ter aceito o nosso convite. Você viu que passou rápido, né? Está tudo certo. Passou rápido. Obrigado, meu irmão, pela tua presença. Eu vou tomar mais um drink ainda. Pode tomar à vontade. E eu quero pedir agora que o Rex Johnson e o nosso Fernando Miss façam o nosso encerramento hoje do programa. Quer participar no finalzinho? Vai lá, manda bala. Vai lá que nós já estamos fechando. Vai lá, manda bala. Essa vai para a minha mãe, que me ensinou a gente. Come on! My father was a tailor Sold my new blue jeans My father was a gambler-man Down in New Orleans Come on, Rax Well, my father was a table Well, he sold my old blue jeans Yeah, yeah Well, my father was a camera man Wake up